Carlão, mestre, a 3R Petroleum teve uma forte queda hoje. Acredito que tenha sido pelo fato relevante de aumento de capital. Sim, foi longamente comentado. Poderia comentar se justifica a queda com intenção de aumento de capital? Vai de cada um, certo? A queda de preço nativo mostra que tem uma galera que não está disposta a ficar ali dentro. Acho que um pouco problemático ter sido tão de supetão e tão de surpresa. Ninguém imaginou que tudo ali estava acontecendo. Você teve um dos membros do conselho, parece, comprando put, comprando opção de venda um mês antes. Não dá para saber ainda se tem a ver com aquilo, se ele fez sabendo já desse aumento de capital. Mas assim, levanta a minha orelha ali. Outro ponto é que quem não resolver, o aumento de capital vai ser com desconto considerável. E quem não resolver entrar no aumento de capital junto, vai ter uma diluição forte. Então, você está vendendo, você está aumentando a empresa, cobrando mais barato do que o valor que tem hoje da ação. Então, assim, não é a coisa mais positiva do mundo. Mas daí a questão de justifica a queda, eu não tenho interesse nativo, não sei como é que estava ali a precificação dele, o quanto estava casado com a realidade, não. Não é uma operação que eu acompanho. Mas que a situação fica menos positiva para quem fica ali no futuro próximo, fica menos que você esteja disposto a empatar proporcionalmente mais capital lá dentro, você vai ser diluído e você vai ser diluído por gente pagando consideravelmente menos do que você está pagando para entrar no ativo. Então, não é uma coisa boa. Daí o cálculo de quanto deveria ter caído ou não, mas aí eu acho que é menos viável essa matemática de cabeça. Mas que não é positivo, não é. Que a galera vai ser ou obrigada a aportar mais com desconto ou vai ser diluída por gente pagando menos, o que não é positivo para quem está lá dentro. Para os investidores que estão lá dentro, não é positivo. Larissa, mais uma pessoa nova aqui. Bem-vinda, Larissa. Boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Super educado, Larissa. Boa noite. Cassiano, o que você acha da 3R Petróleo no preço atual? Então, para fazer essa avaliação, teria que avaliar a empresa como um todo. O setor como um todo não é um setor que me chama a atenção. Tem a avaliação do... A gente teve duas empresas do setor, se não me engano, avaliar três delas no trimestre passado. A gente teve Petrobras, Aprio. A operação não é exatamente a mesma coisa, mas Petrobras, Aprio e Enalta, que está ali no canal. E aí eu comento um pouco do setor como um todo. Eu não acho assim que... Não é um setor que me chama a atenção. Eu teria que reavaliar, porque faz muito tempo que eu não olho para a operação. Mas assim, você fica muito refém de intempéries, de volatilidade, de commodity. É um setor que, neste momento, o governo já demonstrou que tem interesse em meter o bedelho. E esse meter o bedelho não está muito preocupado com equilíbrio de mercado ainda disso. Ele está preocupado em usar aquela alavanca do preço do combustível no Brasil como uma forma de fazer política pública. Tendo a Petrobras como um grande player aqui, fica muito complicado não ver que aquilo dali, o que ela fizer de movimento vai afetar todas as outras operações envolvidas. Então, quando você vê ali a questão do aumento de capital que foi proposto ali na 3R, um dos pontos é justamente eles não querem um aumento na alavancagem para não pressionar o nível de cobertura. A grana que eles estão gerando de caixa, o EBITDA deles não está cobrindo com tanta folga os juros e a amortização que eles têm que fazer trimestre a trimestre, de modo que eles já não estão numa situação das mais folgadas do mundo. Tanto é que eles estão vendendo com desconto para levantar capital. Isso já não me passa uma ideia muito mais o que um ótimo momento. Em cima disso, você tem um governo querendo claramente influenciar dentro do setor. Se ele vai influenciar dentro do setor com a operação do tamanho da Petrobras, outras operações vão sentir a chacoalhada do que ela vier a fazer. A gente viu agora a OPEP ou OPEC, como você quiser, se em inglês ou português, falando da possibilidade, falando da possibilidade, não, reduzindo oferta. Para manter o preço um delta mais alto. Se isso começar a pressionar aqui no governo, o governo vai começar a... Imagino eu, não tenho como dizer com certeza, mas imagino eu, vai começar a querer tomar atitude para não deixar aquilo ali virar uma pressão inflacionária por causa do preço. E aí Petrobras vai tomar atitude, por conseguinte todo mundo que está em volta vai tomar. A gente viu a criação de um imposto de exportação do dia para a noite, como se não fosse nada. Não obstante isso, a gente tem toda a questão da volatilidade do valor da comodity, que não é a coisa... A gente começou a guerra da Ucrânia e foi para 130 reais, 130 dólares o barril. E aí desce, aí sobe o negócio, oscilando constantemente. Então, se não é a coisa que a gente tem, os 130 dólares para esse caso seria positivo, mas não é... O meu ponto aqui é que não é um ativo que a gente tem o maior controle do mundo, oscila bastante, neste momento tem oscilado bastante e a gente não tem propriamente ali um... Dificulta muito você ter um planejamento, uma capacidade de previsão quando você tem esse nível de volatilidade naquele ativo ali que para ela é extremamente muito relevante, certo? Basicamente o que ela faz é extrair e vender. Então, eu não tenho interesse em estar nesse tipo de operação agora, especialmente essa que está nesse momento de tomada de capital para poder fazer os investimentos que ela tem interesse ali. Então, eu não tenho interesse nenhum, mas teria que revisitar. A análise do IPO está no canal.